O que eu espero é que este projeto nos ajudem a divulgar para as pessoas perceberem que um país precisa de memória para sobreviver e a memória cultural deste país depende de um projeto como esse. Neste momento estamos a ir buscar músicas que foram registradas nos anos 50, 60, para estarem disponíveis, para que as pessoas possam, em matéria de investigação, ter onde ir buscar, que é um arquivo. A preservação desse arquivo, seja do patrimônio tangível ou intangível, é muito importante neste processo. O país precisa de memória e a memória tem de deixar de ser uma memória oral para ser uma memória escrita. Hoje temos todas as ferramentas disponíveis para permitir que as pessoas daqui a 30, 40, 50 anos possam ir pesquisar e encontrar um material que precisem para renovar, para reinventar algum arquivo, para começarem a fazer outras composições e composições que sejam verdadeiramente moçambicanas.